Conheço o Tite, que é um retranqueiro de marca maior, é esse o time. É até estranho o Tite estar jogando com quatro avantes, com quatro pessoas lá na frente. Vamos lá. Obrigado, viu, Rafa? Valeu pela sua informação. E eu acho que é isso, hein? Cabeça do Tite é fácil de entender. Foz do Iguaçu foi sede do maior congresso empresarial do estado, o evento promovido pela FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais e Industriais do Paraná, reuniu mais de 1.300 profissionais de várias cidades, e nós estávamos nessa cobertura também com todos os veículos do Grupo RIC. Veja. Foram dois dias de debates com temas mais relevantes do cenário econômico, tecnológico e político atual. Congrega mesmo a força dos nossos empresários e para o Lidia é super especial estar nesse evento, unir essas entidades, unir esse setor produtivo do nosso estado, para que a gente seja realmente um estado competitivo, que atrai investimentos e que o paranaense seja cada vez mais reconhecido pela sua força de mobilização do cenário empresarial. O congresso empresarial foi promovido pela FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, com mais de 1.300 participantes. Nos últimos dois dias, foram realizadas mais de 10 palestras e rodas de debates, com a presença de convidados ilustres. Saber as boas práticas que estão sendo praticadas em todas as empresas do Paraná. As demandas que a Federação tem do governo do estado e do empresariado em geral. Um dos debates mais esperados pelo público foi realizado entre o presidente da FACIAP, Fernando Moraes, o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, e o deputado federal eleito, Deltan Dallagnol. O tema principal era combate à corrupção. A corrupção é a principal expressão do extrativismo, daquela cultura em que você cria regras para você extrair riqueza da sociedade em benefício de poucos. O meu papel aqui hoje é de buscar estar próximo de entidades que estão construindo o país melhor para buscar servir melhor à sociedade. Durante o evento, o Grupo RIC se fez presente com todos os seus meios de comunicação. TV, rádio e podcasts levaram ao público tudo o que foi debatido de mais relevante no Congresso, sem esquecer do que se espera para o próximo ano. Além de todas as palestras, painéis e assuntos debatidos aqui no Congresso, um dos momentos mais importantes do evento foi este, o famoso Network. A gente tem aqui pessoas que são influenciadoras, decisores, que estão à frente dos negócios. E os palestrantes que aqui passaram e falaram de tópicos, de temas de extrema relevância, temas atuais. Mas, principalmente, eu acho que uma mensagem positiva, que frente às incertezas que porventura possam vir a acontecer no próximo ano, a mensagem é todo mundo tem que continuar trabalhando, produzindo, o brasileiro é nato em superar adversidades. E eu acho que essa é a principal lição. O grande segredo é você, empresário, ser o protagonista dessa história. Assuma com você, cuida da sua equipe, cuida da sua gente, cuida do seu cliente, que ele é valioso.